Caio Brasil apresenta A Voz do Coração O que queres da vida? Cada espírito respira na faixa de claridade ou sombra, de dor ou alegria, a que se acolhe através da atitude que assume perante a vida. Emmanuel Já refletiste alguma vez a respeito do que realmente desejas da vida? Que objetivos persegues? Que pretendes com a conduta que vens adotando? Se ainda não o fizeste, urge que o faças, porque é perigoso caminhar a esmo sem propósito definido. Na verdade, sentes a necessidade de amar e ser amado, porque o amor é a essência da vida. Entretanto, é preciso que aprendas a amar. Com efeito, muito se fala em amor, mas quão poucos amam verdadeiramente. Procura saber o que é o amor, pelo estudo e pela prática do bem, antes de buscá-lo, vencendo tuas dificuldades internas, a fim de que esse sentimento aflore em teu coração, isento das impurezas que o desnaturam e envilecem. Deixa-te levar pela certeza da providência divina, garantindo o discernimento indispensável para desejares o que te convém e a força para alcançá-lo. Mensagem do Espírito Rodrigo, extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 3, de autoria de Espíritos Diversos. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto